Olá, sou o professor Rafael e vim aqui trazer uma breve introdução e te chamar a atenção para a importância e como é interessante e curioso estudar teoria das estruturas. Dentro disso eu quero falar com vocês sobre tipos de estruturas, o que a gente fala dentro do nosso curso, né? Tipos de estruturas e ações, como é que a gente pode analisar uma estrutura que ela é determinada estaticamente, como é que a gente faz todo esse processo e também a respeito de carregamentos distribuídos. Então uma estrutura, como você já sabe aí no seu dia a dia, ela se refere a um sistema que tem diversas partes que são conectadas, que servem para suportar ou para transmitir uma carga que está sobre ela. Então a gente tem aí edifícios, pontes, torres, estruturas de navio, sistemas mecânicos, estrutura de apoio para sistemas elétricos, enfim, são tantas estruturas que às vezes a gente nem para para pensar como é que as coisas ficam em pé. E os elementos que são utilizados são diversos, outros, né? Mas a gente pode padronizá-los e consegue perceber uma certa semelhança em alguns tipos específicos e condensá-los e aí isso torna certamente o estudo mais atrativo e mais interessante. Como, por exemplo, tirantes. Toda vez que você agora pensar em tirante, eu quero que você pense sempre em tração, algo esticado. Se você ver uma barra, uma haste ou um canal que seja ali ele esticado, o elemento ali que você observa que ele está esticado, você vai lembrar que ele é um tirante. Outra coisa importante e curiosa do nosso curso é saber como traduzir o elemento do que a gente vê na realidade para um elemento gráfico, para um elemento de cálculo. Como é que a gente faz essa ponte? Como é que a gente faz essa transição entre os elementos? E a gente percebe que temos diversas vinculações, né? Aqui apoio uma viga biapoiada, uma viga engastada, né? Também temos aí uma viga com dois engastes e por fim uma viga contínua como se fosse a fachada de uma casa. Você tem ali três pilares e aí a viga sendo apoiada por eles. Em todo o nosso curso, a gente trabalha com essa representação para tornar o estudo cada vez mais atrativo, mais curioso e mais palatável para que a gente consiga realmente, depois de o final desse nosso curso, você sair daqui sabendo dimensionar, sabendo encontrar os esforços que estão sobre as diferentes estruturas. Então, dentro desse conjunto de estruturas, além dos tirantes, nós temos as colunas, que também são chamadas de pilares, que são elementos que apresentam como grandes características resistência à compressão, mas por vezes pode aparecer esse esforço aqui, ó, que é um momento aplicado numa viga e às vezes essa viga é chamada, esse pilar é chamado de uma viga coluna ou uma ligação viga-pilar. E por que isso? E por que isso acontece? Tudo isso tem a ver com as vinculações, o tipo de vinculação que você vai especificar no seu projeto, como é que você vai, então, trazer todo esse aspecto para dentro do seu projeto? Olá! Antes de irmos para a aula, eu quero te apresentar a nova classe, a plataforma prêmio do SES. É tipo uma Netflix que tem todos os cursos que já oferecemos. São mais de 130 cursos, além de alguns bônus exclusivos, como um cronograma de estudos feito para você, inglês com aulas ao vivo, dois certificados por mês e muito mais. Se quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o nosso site. Mas antes, assista a essa aula que está incrível. Bons estudos! E aí, outro elemento, outra estrutura, são as treliças. Mas antes de falar das treliças, eu queria comentar com você a respeito... Você sabe o que é sistema construtivo? Você sabe realmente como que eu posso... O que que diferencia uma estrutura metálica de uma estrutura de concreto? De uma estrutura de uma avena estrutural? Como é que eu consigo entender o que é um sistema estrutural? Toda vez que eu penso em elementos como viga, pilar e laje, e eles estão atrelados a um determinado material, como, por exemplo, concreto armado, e eu estou aí falando agora desse momento de um sistema construtivo chamado concreto armado. Quando eu penso em viga, pilar e tirantes, cabos, e aí eu penso junto tudo isso com o material metálico, eu estou pensando agora, a gente pensa agora no sistema construtivo metálico. Quando eu penso em viga, pilar, viga parede, pilar parede e parede, e aí eu junto tudo isso com a avenaria estrutural, com os blocos estruturais, eu crio com isso o sistema construtivo avenaria estrutural. Dentro desses diferentes sistemas construtivos, a gente tem um padrão para avaliar os seus esforços, a distribuição desses esforços. E a gente trabalha, dentro da área da teoria das estruturas, aprendendo primeiramente a classificar as estruturas de acordo com os esforços. Cabos e arcos vão trabalhar a tração e arcos a compressão. Os cabos vão trabalhar a tração porque eles vão ali dar sustentação para os arcos que vão comprimir e eles precisam se manter estáveis. Um exemplo de cabos que estão trabalhando a tração são os cabos de pontes estalhadas, que elas servem para realmente içar toda a ponte, como você pode observar no desenho, para que a ponte fique com o seu tabuleiro, a parte onde veículos e pessoas vão transitar no nível de acordo com o projeto de pontes. Há outros elementos que são os pórticos. O que são pórticos? Pórticos nada mais do que encontrar, é encontrado na forma de associação de pilares com vigas. Então eu tenho pilares aqui e a gente tem a viga que passa aqui em cima. Aqui nós temos um exemplo de ponte rolante e esse pórtico aqui na cidade de Gramado, na entrada da cidade. na cidade, certamente na sua cidade você vai ver algo parecido. Se você já passou por instâncias hidrominerais aí na entrada dessa cidade, você vai observar uma estrutura aporticada. E esse aqui é mais um elemento, mais um tipo de estrutura que nós temos. E por fim, nós temos estruturas de superfície. O que são estruturas de superfície? Toda vez que você estiver observando um elemento que é onde eu tenho duas dimensões muito preponderantes, muito maiores do que uma terceira, por exemplo, imagine um elemento que tem 3 metros por 5 metros por 20 centímetros. Isso, a gente, quando fala as dimensões, logo vem na nossa cabeça uma laje, por exemplo. Um elemento plano, ou pode vir ser uma chapa metálica. Então, elementos que têm duas as dimensões muito maiores do que uma terceira são elementos de superfície. Eles tendem a ser mais flexíveis, né? E aí, tudo isso, existem formas diferentes, mas, no geral, as chapas, por exemplo, elas podem ser dobradas, cilíndricas, e até finas, conhecidas também como cascas. Além disso, no nosso curso, a gente aprende também a como encontrar esforços e como é que eu sei o comportamento desses esforços, dessas ações em vigas e também nas treliças por meio do método dos nós. Então, se você ficou curioso com o nosso curso, quer aprender mais sobre estruturas, quer aprender não apenas a classificá-las, mas a encontrar os seus diagramas e daí pra frente conseguir ter um grande passo pra dimensionar as suas estruturas, seja de concreto, seja de alvenaria, seja de estrutura metálica, venha para o nosso curso. Procure este curso de Teore das Estruturas na plataforma A Nova Classe e nos vemos lá. Até mais. Tchau, tchau. Esse vídeo é uma parte de um dos cursos que tem dentro da plataforma A Nova Classe. Lá você encontra mais de 130 cursos e outras vantagens exclusivas como curso de inglês com aulas ao vivo. Pra você que está vendo esse vídeo, liberaremos o acesso gratuito por 7 dias. É só clicar no link da descrição e aproveitar seu presente.